Vai falar que você não viu o ET que apareceu no shopping em Miami. Ah, vi, vi. O que que aconteceu? Esse ET eu vi, eu vi. O que que é aquilo? Então, que coisa aquela? É ET mesmo? Eu não sei, mas tem um negócio andando na frente do shopping com um monte de polícia, mais de 100 carros de polícia. Falaram isso aí mesmo. Tu é ligado nessas coisas de ET, né? Ah, isso é que fala, gente, o que que é isso? Tá acontecendo? Tu é ligado nessas paradas de ET, né? Eu gosto, adoro. Eles estão aí ou não estão? Jorge Vercílio teve ele ser o meu irmão. Saiu até na Folha de São Paulo. Jorge entende tudo de bagulho, meu irmão. Tu acha que tem extraterrestre aqui com a gente? Eu acho. Eu acho, com certeza. Mas eles são daquele tipo que aparece nos filmes? Eu acho que não é só um tipo, não. Bom, de acordo com os Vedas... É, falam que tem vários, né? De acordo com os Vedas, são 6 milhões de raças diferentes. Meu Deus do céu. E que 400 mil são parecidas com a gente. Ah, é? Tem alguma diferencinha, mas são parecidas com seres humanos. Andariam aí na rua... Tranquilos. Você ia achar um cara estranho, mas você ia achar que era ser humano. Você acha que essas pessoas, por exemplo... Eu acredito muito... Eu fico meio empatado com esses assuntos, mas, porra, eu ando lendo também umas coisas assim. Quer dizer, eu não leio nada disso, mas eu só sei... Você não acha que essas pessoas, por exemplo... Essas pessoas, cara, que criam esses iPhones, esses bagulhos, meu irmão... Só pode ser um ET. Porque o iPhone, por exemplo... A evolução, né? O iPhone 9 veio o iPhone 10, veio o iPhone 2... Agora veio o iPhone 5... Foi muito rápido o iPhone da tecnologia em pouco tempo, né? Não, e eles estão segurando, né? Não, e eles estão segurando pra lançar gerações novas. Que o iPhone 14 é, já tem o 35. Mas eles vão soltando aos pouquinhos pra arrancar a sua grana. Claro, claro. Bota uma coisa por vez. Essas pessoas que criam essas vacinas e tudo mais, esse negócio ali... Eu acho que são ETs, eu tô dizendo assim... Porque a capacidade que a gente tem como ser humano, acho que vai só ter a página tal. Esses caras tão assim... Tem umas pessoas que a gente fala assim... Como é que inventam um negócio desse, entendeu? Como é que fazem... Por exemplo, eu dei agora na virada do ouro, eu fui no navio. Meu irmão, eu fiquei parando pra pensar, você falou assim, bicho... Como é que esse navio flutua, brother? Com mais de 5 mil pessoas dentro do navio. Um navio de não sei quantos metros. É verdade, é verdade. Porra, boate, piscina. É um shopping dentro do navio. É a mesma coisa o avião, né? E aquele bagulho vai andando, meu irmão. Vai andando, vai andando, vai andando, vai flutuando. Eu vou mostrar o negócio pra você. A mesma coisa o avião. É, só o ET pode inventar esse bagulho. Não é possível que uma pessoa, um ser humano normal como a gente, cria um bagulho desse, bicho. É, cara, e a gente tá sendo preparado já há anos aí pra chegada. Eu vou te mostrar. Eu vou te saber a opinião das pessoas aqui, o que que acha disso aqui. Vou ler aqui a opinião da... Dê umas opiniões aí, ó. O papo é louco aí, Wagner Araújo. É, eu tô falando aqui, senso... André Alves, esse papo está ótimo, rá, rá, rá. Vem cá, que o senhor fala que você cantou pelado. Estamos aqui, olha lá, Federação Galáxia do Mundo, estamos aqui. Porra. Levando Bianco aqui, o Kiko tocava violão pelado em cima de uma árvore, na Praça 7 de Setembro aqui em Guilherme. O que é isso, o quê? O que é isso? Confere isso. Verdade? Não, não, isso não. Mentira, isso é onda. Pelado em cima da árvore, isso? Ele tá de brincadeira. Não, não, não. Pelado não. É, pelado não. Ó, eu filmei isso aqui na Serra da Cantareira. Ó, isso aqui foi uma... Ó, bota ali, bota na câmera aqui, ó. Bota na câmera, peraí. Caraca. Aqui que ia sair dois negócios piscando. Caraca. Então, é, isso aqui foi o seguinte, desceu uma bola de fogo, e aí ela desceu e dividiu em três, quatro, e aí ficou assim, eu tentei dar o zoom, meu, mas na hora que rola é muito difícil de ter calma. Então, assim, tá vendo? Ficava assim, com o negócio rodando. Tá rodando, assim, né? Fazendo assim, meu, negócio bem... Onde foi isso? Na Serra da Cantareira. Vou fazer um problema. Quanto foi isso que eu sei que você fez isso? Deixa eu ver aqui, ó. A data aqui, ó. Ah, 19 de junho de 2021. Agora, ó. 19 de junho. O Kiko é do time do Jorge Vercílio, né? É, não, mas é... Cara, claro que tem coisa por aí. Então, agora você quer ver, ó, outra coisa. Ó, é porque eu sou da madrugada também, né? Isso aqui é em... Aí, filma aqui, ó. Anápolis. Ah, é de manhã? O que é isso? Não, você tá desbrincadeira. Ah, isso aí é... Olha isso. Onde é isso, Braga? Em Anápolis. Só que assim, essa foto, como foi um negócio rápido, ela tava com um filtro, então ela ficou meio assim. Porque essas linhas aqui, ó, eram perfeitas, cara. Parecia um neon vermelho, assim. Agora tem outra. Você vê? Louco, cara. Eu fico atrás e eu olho pro céu, porque as pessoas falam, pô, mas você acredita nisso? Você fala, eu acredito, eu olho pro céu e eu vejo. Né? Então, assim, quando o cara não olha pro céu, ele não vai ver. Nunca. Né? A maioria das... Aqui, ó. Isso aqui é São Tomé das Letras, ó. Eu tirei foto... É o lugar que fala que... Eu tirei foto disso aqui, tá? E... Normal, né? Ela pegando aí? Tá pegando? Tá, tá, tá. Eu tirei foto disso aqui. É uma montanha normal. Se eu cheguei em casa, aí a câmera é boa, né? Eu fui dar um zoom, fui dar um zoom, ó. E aí, bicho? Que isso é? Então, o que que é isso? Tá vendo? Tem até a luzinha, tem até o reflexo em cima, ó. Melhor parar por aqui, né? Caraca, bicho. Então, assim, ó. Olha que louco. Não imagina a próxima. Caraca. Mas, mano, esse negócio te persegue, bicho, hein? Onde você tá, o... Tem muita gente que vê e gente que não... Desde pequeno. Eu já tive algumas coisas, assim, teve um na praça, não nessa praça que ele falou que eu tava pelado, mas uma outra praça brasileira, na Ribeirão, que, não é, o que é pelado que aconteceu, que ele deve estar falando, foi porque quando a gente, quando era... Ó, já começou a aparecer alguma coisa. Quando a gente... Não tinha nada de pelado, agora já... É, quando a gente era moleque... Gente, porra, o que... Quando a gente, moleque, a gente tinha uma turminha, e aí era o seguinte, a gente falava, meu, tem que convidar a gente pra ir nas festas, não dá pra não convidar. Quando eu não convidava a gente, a gente passava pelado em frente. A gente dava uma arrumada e tal. Então, a partir desse momento, a gente começou a ser convidado. Eu, o Gibi... E eu tava na pracinha Brasília, eu e mais três amigos, e aí a gente olhou pra cima, tinha uma luz, falou, olha, olha aquela luz e tal. Só que a luz veio, veio, começou a descer, 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 descer. E ficou enorme, e eu e os meus amigos, saímos correndo e fomos embora pra casa. Isso eu tinha, tipo, dez anos, doze anos. Caraca. Entendeu? Então, assim, sempre teve uma... Uma conexão aí, né? E, assim, o próprio Mingau, o Mingau já viu comigo. O Mingau já ligou? Sim, é que não é toda hora que você tem a possibilidade de filmar. Mas eu já vi algumas outras vezes, e o Mingau viu comigo, tanto que o negócio passou assim, e ele olhou, eu vi também. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você viu o negócio? Eu falei, vi. Aí ficamos assim, tipo, é estranho, né? Porque passou um negócio no céu, a gente viu. E eles estão folgados agora, né? Eles estão aparecidos, né, velho? Do Datena lá, você viu do Datena? O que, o ET foi no Datena? Não, ele tava filmando, eles estavam filmando a cidade. De repente, passa, você coloca aí, ET do Datena no YouTube. Passa, e eles, a TV filmou, depois colocaram, o negócio tava a 2.600 km, 2.500 km por hora, e era um cilindro, tipo, daquele tic-tac lá, que os caras confirmaram que é mesmo lá, os americanos lá. É mesmo? Sim. Óbvio, não, vivo no Brasil Urgente, é verdade. Sim. 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 Sim.